Bom dia, bom dia, bom dia, ó, tudo bem? Galera, estou aqui hoje na oficina seguindo o plano, né, de um vídeo diário e aí eu vim conversar um pouco com vocês aqui, deixa eu virar a câmera, ver se funciona, tá? Eu estou me habituando ainda, postei um vídeo ontem, o vídeo de ontem foi no modo vertical, não foi no horizontal, mas eu estou me acostumando ainda, tá? Me acostumando com a câmera, me acostumando com o microfone, porque os outros vídeos do canal aí estavam todos com câmera, outros tipos de câmera, não com celular, né? Então estou me acostumando ainda a fazer vídeo aqui com esse cara e até para ficar mais prático, que nem eu expliquei ontem aí, para ficar mais tranquilo, né? Então a gente está aqui hoje na oficina, dei uma passadinha aqui, por quê? Porque eu vou precisar fazer, embalar, deixa eu mostrar lá para vocês, eu vou embalar a... Embala um produto que eu comprei para a Twister, para essa Twister aqui, ó, eu vou embalar um produto que eu comprei para a Twister e não sei se vocês estão vendo aí, mas, enfim, é um punho, veio com defeito, vou embalar para levar no correio. Mas, resolvi dar uma gravadinha aqui já antes, postar um vídeo diário para vocês, então para você que está chegando aqui agora, que está vendo esse vídeo, acompanha aí os outros vídeos também, acompanha o canal, se inscreva, dê seu like e acompanha a rotina desse lugar aqui, ó, e a minha também, claro, né? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, ó, essa é a CBR que está esperando peça. É uma CBR 1000RR, HRC, 2010, ela tem um problema crônico, essas motos tem um problema crônico, né, de virabrequim, o motor dela está aqui, o motorzão está todo aqui, aí, ó, eu vou fazer um vídeo desse motor, o motorzão está aí, ela deu problema nas bronzinas, E aí, esse virabrequim é um outro virabrequim que o proprietário trouxe para fazer. Então, ela já foi para a retífica, já foi feita toda a medição de vira, toda a parte de retífica de blocos, né, o outro bloco está aqui também, a outra metade, Toda a parte de retífica de blocos, já foi feita, já foi feito o cabeçote, pistões e cilindro do nido também. Então, agora está na parte final, essa aqui é a embreagem dela, a parte final é a guardar as peças. Então, eu estou pedindo filtro de óleo, pescador de óleo e todas as juntas para começar a montagem, tá? E aí, pedimos também os parafusos das bielas, tá? Isso vai ser trocado. Eu recomendei ao proprietário, falei, cara, não vamos usar o mesmo parafuso, porque ele já foi torqueado, então, se a gente usar o mesmo parafuso, pode dar algum tipo de BO. Eu vou passar rápido aqui, e aí depois eu faço um outro vídeo apresentando para vocês, mas está aqui a motinha, apresentando para vocês a montagem, a oficina como um todo, para vocês verem a estrutura, tá? Mas é isso. Ali as peças da Twister, enquanto eu não embalo ali para levar no correio, e aqui a Twister, que eu falei no vídeo de ontem aí, a gente está fazendo também algumas trocas de peças dela, trocando o rolamento de roda que quebrou, trocando, enfim, lá já foi trocado o óleo, colocando o cavalete, trocando algumas peças de carenagem, essa moto vai fazer bastante coisa, essa é a minha moto, tá? Os punhos vão ser trocados também, aí, aqui, focou, os punhos vão ser trocados, aí é, inclusive, eles que eu estou devolvendo. Eu vou embalar aqui agora com esse papelzinho pardo aqui, ó. Eu vou embalar ele, e a gente vai fazer a devolução do correio. Aqui são mais peças dela, isso aqui, esses trequinhos aqui, que eu estava montando essa parte aqui de colocar as ferramentas. Esqueci o nome desse negócio, pelo amor de Deus, o quadro, o quadro de ferramentas. Mas, estamos aqui com o carburador também da Twister. Vamos trocar os patins de freio. Todas as peças delas aqui, ó. Então, como eu falei, algumas peças de carenagem, cavalete. Eu vou trocar esses manetes, vou trocar bastante coisa, bastante parafuso, coxinhos, bastante coisa para ser trocado. Mas é isso. Por enquanto, rolando um trabalhinho aqui, dei uma passada rápida aqui para fazer, para embalar essas coisas. E vou passar no correio. E aí, no sabadão, eu faço um vídeo mais detalhado com todos esses trabalhos. Inclusive, a montagem da CBR vai ser só... Deixa eu virar a câmera aqui novamente. A montagem da CBR vai ser só na semana que vem. Mas, eu vou fazer um vídeo buscando as peças, tá? Essas peças eu comprei lá na Remaza, na Moto Remaza. O proprietário da Moto Remaza anda de kart lá com a gente na Aldeia da Serra. Deu uma ligada com ele, ele fez aí um contato com os meninos lá e conseguiu as peças um pouco mais de rapidez. Fora isso, né? A montagem dela provavelmente só semana que vem. Mas, é uma montagem mais delicada. Vou fazer a montagem com a porta fechada para não atrapalhar nem nada. Mas, sabadão, é dia de lavagem e mexer na Twister. Então, vou focar mais nessa parte da Twister para deixar ela andando, funcionando, tudo certinho. Já troquei vela dela, já troquei óleo, coloquei uma velinha de irídio. Estou limpando o carburador e já estou colocando aquelas peças que eu comprei para deixar ela bem zeradinha para o uso, né? Então, precisando buscar peça, precisando ir ao trabalho mais rápido e voltar, a gente ganha tempo, ganha agilidade. Moto é bem melhor, né? Colocando o baú de uma antiga Bross que eu tinha. Eu tinha uma Bross 2006 ou 2007 também. E aí, eu guardei esse baú dela e me montei na Twister também para conseguir carregar essas peças. Então, para ir na retífica, para ir trabalhar de manhã e voltar, cortar trânsito, a Twister é bem melhor, né? Fora isso, acho que bem tranquilo hoje, só essas correrias do dia a dia mesmo e depois voltar para responder alguns e-mails, fazer os trabalhos normais aí. E aí, enquanto isso, fazer aqui, embalar essas pecinhas para devolver no correio. Estou indo para lá. Ah, e esse jogo de chave aqui, cara, ó. Jogo de chave aqui que eu comprei. Meu, animal. Fazia tempo que eu queria esse back edition da Belzer. Acho muito bonito essa chave preta. Aí, achei num preço legal, uma loja no Mercado Libre. Acabei comprando. E aí, vou pôr ela no quadro aqui, de ferramentas. Acho ela bem legal. Mas, mais para frente eu detalho aí o dia a dia da oficina, né? E mais para frente também eu mostro toda a estrutura aqui. A gente está com uma estrutura bem boa. Como eu disse ontem, a estrutura é grande. Demorou aí cerca de seis meses, porque eu só estava trabalhando eu e meu pai praticamente no final de semana só. E feriado a gente vinha trabalhar aqui. Mas, conseguimos dar uma bela de um tapa aí. Então, colocou o piso. Colocou não, né? Pintou o piso. Esse piso não é um epóxi. Aquele epóxi tradicional é uma tinta. A gente limpou, fez uns remendos. Colocou o piso de epóxi. Tive que comprar uma série de máquinas e ferramentas. Então, armários. Comprei esses armários aqui. Máquina de lavadura de peça que eu não tinha. Compressor eu tinha só um pequeno. Esses balcões aqui também de atendimento. A gente comprou adesivos, essas coisas. Então, depois também eu mostro aí como é que era o galpão. Esse salão e como ficou. A diferença é bem grande. Lá no comecinho, acho que tem um vídeo aí que mostra um pouquinho do primeiro dia que eu peguei com meu pai. Ele estava fazendo, tampando uma janelinha que tinha ali em cima. E hoje, depois de praticamente um ano aí, está do jeito que está. Bom, é isso. Vou fazer a embalagem aqui para levar no correio. E aí, mais para frente, eu atualizo vocês. Estamos na saga de colocar um vídeo por dia. Tentando, nem que seja no modo vlog. Eu vou dar um tapinha ali. E aí, a gente vai fazendo para vocês e vocês vão acompanhando aí. Se você gostou, dá o seu like. Compartilhe o vídeo. E acompanhe aí o dia a dia. O meu dia a dia e o dia a dia da FF Motos. Beleza? Ah, e o dia a dia do trabalho também, né? Porque afinal, eu estou que nem o Julius. Eu tenho dois empregos. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau.